Comissão EFI identifica o stock-out em morro que prevê dengue. Membro da Comissão EFI, deputada Maria Barreto Rateten, e a fiscalização da Comissão identifica em morro que a prevenção do dengue não implica caso o dengue saiba beber. Deputada da oposição, a questão é o Parlamento Nacional, quarta semana. Deputada da CNRT considera que o Ministério da Saúde é a preparação. Também concentra o Covid-19, e o subsídio é a frente, do que a atenção é o Moraceluk, e o Ramatemos, e o Mabara. As questões de defensação, em morro que ele está na planilha, tudo o que a gente tem, não é? Para a gente, a gente tem que entender o resumo. Mas ainda tem que ter um Moraceluk, e o maratemos. Mas na realidade da minha fiscalização, o momento em que o centro o Moraceluk, e o Timor, o maratemos, e o dia, os dias de nove de febrero, A gente não sabe o que a gente tem, mas a gente não sabe o que a gente tem, mas a gente não sabe o que a gente tem, mas a gente não sabe o que a gente tem. Orçamento de 2021, orçamento do fundos COVID, a implementação é 54%. O fundos COVID, a gente tem que alocar em 2021. O orçamento, a gente tem que alocar com o Ministério do Saúde, a gente tem que alocar com a execução de capital menor, e a execução de capital desenvolvimento. A situação agora é assurada. A bancada senhora tem sempre arrancada. Membros do governo, incapacidade de implementação, execução, orçamento. Não é a realidade. A gente tem que reconhecer a sala. A gente tem que defender as armas. A gente tem que fazer a realidade. E a parte do Clio Rússi Plenária Semana, representante governo, ministro do Assunto Parlamentar na Comunicação Social, Francisco Zerónimo Hateten, equipa técnico se rega fogging e a bairro nebe risco liu, antes da bairro será nebe ladun afetado. A gente tem que ver o que é o Ministério do Saúde. A gente tem que ver o que é o Ministério do Saúde, mas a gente tem que ver o que é o Ministério do Saúde. Tô agora é mamuto que riunida ressin makona moras dengue. Novo sinúmero né, resulta labaricruanulu ressin makla con vida. Fátima Pereira, Eliugayu, GMN.